Zebra ou unicórnio? Eu li esses dias a respeito de uma pesquisadora americana que tem discutido essa questão, na opinião dela, e eu confesso que na minha também, uma hipervalorização do unicórnio na história das startups. Primeiro que sempre me pega mesmo pensar que unicórnio não existe, né? Até bonitinho lá com aquele chifre, o cavalinho com chifre e tal, mas ele não existe, não é real. Por que a gente está falando de um business, uma startup, uma empresa que está começando e normalmente envolvendo a questão eletrônica, virtual, online, digital, etc? Por que a gente chama de um animal que não existe? Isso já tinha me intrigado. E acho que é para pensar um pouco, né? Será que é porque os investimentos são tão voláteis que num minuto pode valer realmente um bilhão? Um bilhão? Aliás, nunca sabe, né? Um bilhão do quê? Dólar? Euro? Libras? Reais? Pesos? O quê? Peso? Tem um monte de peso, né? Peso argentino, entre outros, né? Será que num minuto vale um bilhão? E em outro minuto pode não valer tudo isso, pode perder, como a gente lê frequentemente, né? A fortuna do fulano era 176 bilhões, hoje é 288, e amanhã pode ser 150, porque falou uma besteira e o mercado perdeu a fé. Bom, neste universo virtual, não estou nem falando de metaverso ainda, mas no universo virtual das startups, etc, etc, a questão do valor é ainda mais ilusivo, como eles falam em inglês, ilusive, né? Que não é exatamente ilusória com E, mas é tão volátil, né? A gente não consegue segurar concretamente. E daí, por que zebra, né? A imagem que a pesquisadora usa, que eu não sabia. Você sabe como zebras se defendem de predadores? Elas precisam estar em grupo. Então, a discussão remete a isso, né? Uma zebra sozinha é comandorinha, não faz verão e nem consegue proteção. Diz que elas se juntam e as listras vão formando uns padrões que bagunçam a percepção do predador. Olha que estratégia engenhosa, né? Diz que junta aquele monte de bicho listado lá, o predador fica meio perdido. E elas conseguem, muitas vezes, se salvar. Então, zebras existem, zebras têm um pé mais firme na realidade, porque, na realidade mesmo, a gente sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho. Sempre vai depender de quem veio antes, de quem está ao lado agora, de um contexto de apoio. Pode até nutrir a veleidade de que... Tudo mérito meu. Mas isso é que nem um unicórnio, também não existe, né? Então, a ideia é que a economia pudesse se inspirar muito mais e reconhecer a sua capacidade de ser várias zebras em conjunto. Uma apoiando a outra e, com isso, conseguindo sobreviver e avançar. Zebra ou unicórnio, eu já tenho meu lado. Zebra!